Fala galera, tudo bom com vocês? Mas, tudo bom mesmo? Eu sou o Caldurzinho, como vocês já sabem, ou não né? Bem, muito prazer conhecer vocês aí, no caso eu não tô conhecendo ninguém, mas... Galera, olha, esse aqui é uma gravação que eu fiz do campeonato, né? Que vocês não viram, galera. A nossa luta contra a Elite 5, galera. Esse vídeo é composto em duas partes, né? Da primeira fight e depois da segunda fight. Então, entrem aí no nosso canal, sigam, dão aquele joinha, galera. E, né? E assistam a segunda parte e tal. Tem todas as outras que a gente jogou, que não foram mostradas no campeonato. Então, se vocês curtirem, se inscrevam e também cola aí na nossa live, galera. Todo dia, a partir das 5 horas da tarde. Espero que vocês gostem. Eu sou o Caldurzinho, não é SpinClave Games, essas paradas e tal. Valeu! Olá, pessoal. Esse aqui é o Liker. Como vocês conhecem, ele passa em todos os vídeos mandando like. Passa como Liker. Manda o like. Ei, não rouba meu emprego. Se inscreve no canal, brau. Vamos de novo. Vamos tranquilizar. É outro jogo. Esqueceu aquele jogo. Jogo novo. E focar aí. Vamos quebrar eles tudo aí. Ah, não foi um estompe desgraçado? Não, não foi um estompe. Eu ainda consegui roubar os aptos deles. Eu consegui entrar, roubar os aptos, sair vivo. Só que eu dei azar porque o Lucario tava no top, velho. Senão eu tinha marcado. A gente perdeu um dos aptos ali. Eu ia ter botado 100 pontos ou eles iam ter atrás de mim. Eu ia ter conseguido voltar vivo. Eu ia conseguir defender. Ia dar muito melhor se eu tivesse conseguido botar, tá ligado? Então vamos lá. Me fala sempre os mamacos que você quer pra você, velho. Não, deixa os três primeiro pra mim. Que daí depois os outros são tudo teus. Só pra eu pegar meu nível 3. Não, não. Só tô ajudando aqui a ir mais rápido. É eu pegar meu nível 3. Pode pegar já. Pode pegar já aqui, já. Ou desroubar. Você pegou? Uhum. Vamos pegar o de cima. Tu botou os pontos? Sim. Ele vai vir de soco em mim. Boa. Eu vou ter que sair daqui, senão ele vai matar. Eu vou marcar. É, perdemos de novo aqui os... Tô descendo, tô descendo. Tô pensando, cara. Chegando, 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 chegando. Pega o que fazer aí. Pega teu 4 aí. Beleza. O Olívio vai subir aqui agora. É. Então, já tá no trecho aqui, velho. É. Ó, cuidado só. Vem pra cá, pra cá, pra cá. Se o Olívio... Se o Olívio entrar em ti, vai dar ruim. Já tá aqui, já. Deixa eu sair. Deixa acabar, acabou. Acabou. Acabou isso aqui, né? Eu vou levar o 4. Deixando eles bater em mim. Não, pode voltar. Deixa bater, não. Não, não. Era só pra você sair. Eu não consigo segurar eles aqui, não. Quer dizer, agora eu consigo. Se eles fizerem ponto, deixa eles fazer os pontos. Ah, matei 2 e só sai, Zephros. Senão, você morre aqui. O Olívio tá descendo. Você não pegou meu... Me ajuda aqui. Me ajuda aqui, Pat. Peguei não. Tô do teu aí. O Olívio tá tentando pegar ele. Vem aqui no Olívio, vem no Olívio, vem no Olívio aqui. Sobe, sobe, sobe aqui. Eu tô sem vida, eu tô sem vida. Eu não consigo, eu vou morrer. Você vendo? Eu tô ajudando aqui, ó. Tô batendo nos meus caras. Chegando, chegando, chegando. Tá melhorando agora. Agora vai melhorar. Matou, matou. Eles tão indo aí atrás de vocês, Zephros. Vem por cima, vem por cima, vem por cima. Vem por cima. Batendo no meu negócio. Eu vou dar recall aqui, vou dar recall aqui. O negócio, o negócio. Ah, o Sapeca aqui comigo, vem. Morri. Ah, já era, morri. Eu matei o Olívio e peguei dois campos dele. Foi ótimo. Eu morri. Valeu ter morrido nós dois? Quem morreu mais? Eu e... Eu morri também. É. Todo mundo morreu hoje. Menos um da minha. Eu esqueci que eu tô sem... Opa, abelha. Puxa vida. Vai mais mais do abelhinho. Fizemos, boa. E aí, meu nobre? Como é que você tá? Eu tô no meio do campeonato, tá? Deixa eu só... Eles tão descendo lá já pra garantir lá. Faz o Rotom. Fazer o Rotom aqui. Ele já desceu lá pra garantir. Só fazer os pontos. Vai, pode startar lá o Rotom já. Starta o Rotom já. Starta o Rotom já. Starta o Rotom, Caldurzinho. Caldurzinho tá dormindo. Eu matei o Oba. Eu tô tentando sair. Segurando aí embaixo, não deixando eles levar, tranquilo. Não precisa... Tenta roubar, mas não precisa se matar pra roubar. Eu não vou no Dredd, eu não vou no Dredd. Tô quase falecido aqui já. Fizeram o Dredd. Eu tenho 30. Bota, 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 bota. Bota aí. Boa. Boa. Pega, pega. Pode pegar aqui. Peguei ele. Eles vieram tudo, gente. Puxa pra nós. Boa. Vai chegar o Rotom aqui. Bora, volta, volta, volta. Já teve, já tem vantagem. Vamos voltar. Mas não quebraram. O bloco é isso. Não quebraram. Não quebraram. Não quebraram o bot? Foi ótimo. Foi maravilhoso isso, velho. Foi maravilhoso. A gente apoiou... Tem 24 ainda no bot. Tranquilo. Eu vou voltar a fazer minha jungle, tá? Faça tua jungle que eu vou fazer o místico. Vem pegar. Vem pegar aqui. Tô descendo pra ajudar lá. Eu tô de cima. O neutro. Eu tô continuando no top, beleza, galera? Tranquilo. Parma aí, tranquilo. Olha o Olivo lá daqui, ó. Olha o Olivo, se ele vier em mim... Vocês têm que vir aqui também, velho. Vem pra mim, vem pra mim. Tá, não teve como. Não ia chegar tempo, Daniel. Não ia chegar e eu não quis gastar tudo nele também. Eles estão tudo bot. Desce e bot se tu puder o... Dois top. Terminal. Dois top. Já aguardeço. Vamos aí. Tá, tô aqui. Pode não levar tudo aí. Vou ter que sair. Tem o Elden e a Nine aqui, gente. No top. Beleza? Sim, tem três no bot. Eu não vou aguentar, não. Eu vou ter que recuar. Teve um loot aqui. Teve um loot aqui. Foi morto. Foi morto. Foi o... Foi no salto. Foi o Olivo, Olivo voltou. Olivo voltou. Eu não posso entrar. Eu saio. Ele voltou pra levar o bot. Saiu. Mata ele, mata ele. Eu tenho ult ainda. O Olivo não tem pra esse dread, tá? Não consegui puxar eles. Olivo vem, 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 vem. Eles estão sem dois uts, tá? Vem em mim. Mata, mata ele aqui. Família. Família, família, Olivo. Família. Chega, não chega. Aí ninguém não vê a família aqui. Eles vieram tudo. Vai que vocês ganhem. Vocês ganham a fight. Vocês ganham a fight. Mata, mata tudo. Mata tudo. Mata o Olivo, foca o Olivo. Foca, foca o Olivo. E vamos fazer esse dread já. Start o dread, start o dread. Vai, vai, dread, 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 rápido. Dread correndo. Eu tô morrendo, mano. Eu vou junto. Tu tem um ult. Pode base, vai base. Vai base e tenta roubar a rota. Tenta roubar a rota. Vai, 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 vai. Preciso de dano, preciso de dano aqui. Tô aqui, tô dando dano. Vai. É nosso. Irutou. Só sai, só sai disso. Ou mata. Eu vou virar neles e vou sair. Relaxa, relaxa. Sai. Acho que eu saio aqui também. Foi ótimo isso, família. Foi ótimo. Fizemos a rota também. Cipar. Finaliza a rota. Finaliza, finaliza, finaliza. Finaliza rápido. Bate, 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 bate. Finalizou? Finalizou. Boa. Boa. Fizemos dois. Eles estão perdidos também. Estão nervosos. Estão nervoso, mano. Relaxa. É só a gente ir jogar tranquilo. Eu tenho 50 bola. É que eles estão defendendo. Vai, vai, bot. Bota ponto bot. Vai todo mundo pro bot. Pode ir, Fontaninha. Bot, bot, bot. Todo mundo bot. Peraí que eu tô limpando aqui. Pode descer. Vai vocês, vai vocês. Todo mundo bot. Todo mundo bot. Todo mundo bot. Tem três ali. Cara, meado. Se precisar lutar, luta. Pode. Pode gastar útil. Se for gastar útil, gasta agora. Eu tô sem seu bagulho aqui. Eu tô no Madil. Vem, vem, vem. Bate neles, família. Bate neles, bate neles. Boa, matamos. Tem 50, tem 50. Bota, bota 51, 50 e o 17 vai pôr também. Eu tenho 13, eu tenho 13. Nice, nice, nice. E aí, pra onde a gente vai agora? Agora recua e farma. Farma toda a lateral lá. Eu vou farmar a lateral de cima. Pode ir que eu tô 13. Eu vou pegar o quê? Só o de um. Eu vou pegar só o bichinho aqui em cima. Um por pouco, um por pouco. Esse foi mal da linha. Tranquilo. Por que que foi pra eles as abelhas? Não era pra tá no meio? Pega o Deus aí, Curbizinho. Você tá querendo lutar esse dread? É fight desuplo isso aqui. Eu acho que não é válido, não. Porque a gente sabe que fight, né? Ah, eles vão... Tá todo mundo lá, eu vou pontuar. Olha o coelho aqui. Eu bato nele? Não, só sai, só sai, só sai. Ponta aqui, Delinha. Quebra aqui. Fizeram o dread aqui embaixo. Tô vindo aqui pra poder quebrar o bote. Defendo? Eu tô voltando, eu tô voltando. Tô voltando também pra defender. A gente não tem ponto pra... Eles vão startar em Insta? Startaram. Então, startaram? Startaram. Não, eu acho que é bait. Eu acho que é bait. Eu vou por cima, eu vou por cima. Eu não vou entrar, eu não vou entrar aqui. Não entra, não entra. Desengage, desengage isso aí. Eu tô resetando. Volta, volta. Vou resetei. Pulei errado. Família, pulei no meio deles tudo. Caraca. Matei ainda dois? Não, matei nenhum. Família, não sei como eles não morreram. Eu entrei no meio deles. My bad, velho. Que cal fudida que eu fiz agora, velho. Eu tenho ulti aqui, não sei se adianta. Bate, bate. Mata o Singa, mata o Singa. Mata o Singa. Como que tá o Zap? Eles startaram, startaram. Alguém tenta lá roubar. Eu tenho ulti. Caldozinho, se tiver, entrou. Tem ulti, luta. Bate no Zap. Roubei. Ah, família. Alguém defende, alguém defende. Eu tô defendendo. Eu tô defendendo. Vai botar ponto, Perbizinho. Quem tiver ponto, bota. Eu tô defendendo. Voltando a defender. Bota e defende na hora. Volta na hora. Eu sou tudo bem. Tudo midi. Beleza, beleza. Eu vou estar botando ponto. Matei um. Matei dois. Matei três. Boa, família. Mata, 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 mata. Chupa. Chupa, olivo. Chupa, olivo. Vai pontuando. Vai pontuando aí. Não, pera aí. Eu soltou até rojão aqui em casa. Caralho. Tamo ganhando, tamo ganhando, né? Tamo ganhando. Acho que não precisava pontuar. E está Globo no nosso? Gravaram isso aí? Caralho, família. Eu tô gravando, galera. Tô gravando. Tá gravando. Vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui. Não, vamos pra cima, não. Não, eu tô aqui de boa, galera. Eles têm 33 segundos. Eu tô no midi. É a última fight. A chance deles ganharem, mas pega, pega. Se tiver farmzinha, eu vou pegar o farmzinho aqui só pra pegar a minha ulti. Pega, pega, pega. Tô put, tô put. Eles vão vir, eles vão vir. Eles estão vindo, mano. Eles estão vindo, mano. 20 segundos, mano. Ô, preciso de mais um top aí. Não, não. Relaxa, relaxa. Top, top, top. O Delinha fica. Ó o Jiggly, ó o Jiggly. Ó o Wiggle aqui. A minha Wiggle é da pesada, porra. Não, não. Não deixa, deixa eu pintar aí no meio, não. Deixa top, não deixa top. Top eu não vou deixar, não. 2, 1. Acabou. Ah, eles conseguem o Portugal. Não, não. Se ele ganhar, não. Se ele ganhar, não. Não, ganhamos, ganhamos, ganhamos. Uhul! Uhul! Brau, 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 brau.